Fala aí galera, aqui é o Luiz e hoje tem mais um vídeo aqui no canal Hoje então, previsão do Brasileirão Cruzeiro Bora que bora, então terminado uma vez os times, faltam alguns Só que pra gente terminar antes de chegar ao FIFA 16 realmente A gente vê se vai ter Brasileirão ou não A gente vai fazer aí uns episódios com 2, 3 times do mesmo estado e tal Vocês vão ver, eu vou tentar fazer sim uns 20 times Eu vou precisar de ajuda de vocês, então fique ligado no grupo do canal que vai estar aqui embaixo Que é por lá que eu peço ajuda por alguns jogadores que eu não conheço muito Então entre no grupo oficial do canal, tá na descrição do vídeo Quem me ajudou com essa série é o JuniorLimaDesign O Twitter dele também vai estar aqui embaixo Ele faz trabalhos sensacionais, se você quiser alguma coisa, fale com ele e faça seu orçamento Eu sempre falo, mas eu vou repetir, não tenho como agradar todo mundo Eu boto muito da opinião de vocês no vídeo, né, que eu peço ajuda de vocês Só que a minha opinião também vai, vai a opinião do FIFA, né Que eu boto a opinião do FIFA, entre aspas, ali do que os caras vão achar Entre várias coisas, não tem como agradar todo mundo Mas se você puder ajudar com aquele joinha Se inscreva no canal também se você não tá inscrito Seguindo as redes sociais pra saber quando sai vídeo novo Ou quando tá rolando alguma stream E é nóis Vamos lá então pra ver os overais dos cruzeirenses Dos jogadores do Cruzeiro no caso O goleirão Fábio que tá há muito tempo no Cruzeiro Defende muita bola, gosto muito dele, não tem como falar O cara é sensa fucking now Um dos melhores goleiros do Brasil disparado Infelizmente tomou aquele gol lá pro Gabriel Jesus Que se atirou na bola Mas véio, toda história que ele tem não vai apagar por um erro que tão zoando ele Manuel é zagueirão dos melhores do Brasil No FIFA 14 do time em team ele foi ouro Só que no final do FIFA 14 e no só FIFA Que é o modo carreira, né Ele tava com o overall muito baixo, já prata Agora como ele tá bem no Cruzeiro Ganhou ali dois brasileirão O Cruzeiro tá meio ruim agora Só que ele não vai deixar de ser um ótimo zagueiro 74 de overall pra ele tá muito bom Ótimo zagueiro, merece muito O Williams aí, volante Que no início do ano tava destruindo, muita gente tava falando que ele tava bem no Cruzeiro Jogou no Inter, não foi tão bem assim Não foi tão mal, mas também não foi tão bem assim Agora no Cruzeiro, falam que ele tá meio que É um dos únicos que é bom lá, mano Isso que me falaram, né Por isso que eu tô falando aqui no vídeo Arrasqueta, um jogador que o Inter queria ter comprado E infelizmente o Cruzeiro foi lá e roubou do Inter Ele é uma das promessas Os cruzeirenses falam mal dele, não entendo Porque eu acho ele um bom jogador Mas os cruzeirenses falam que ele não é tão bom assim Não dá pra entender, só sei que ele tem muito potencial E sim, eu queria ele no Inter, velho, queria O Williams, que na última rodada do Brasileiro fez 4 fucking gols E eu tinha botado ele no cartola e tirei porque vocês pediram Vou fazer um vídeo especial pra vocês que mandaram eu tirar o Williams Que é mito, bonitinho Merece o overall 76, tá jogando muito bem lá no Cruzeiro É um dos únicos, né Pra terminar então essa sessão Leandro Damião, que também já jogou no Inter Velho do céu, Leandro Damião que agora queriam comprar ele por 60 milhões Sabe o que é verdade isso? Eu gosto muito do Damião, atacante matador Ele tem um farol de gol, não tem como No Santos foi uma bosta Mas no Cruzeiro, quando chegou Desde quando chegou, faz gol, velho Ele é bom, eu gosto do Leandro Damião E sim, eu dei overall maior aí pro Dedé do que pro Manuel Porque o Dedé já foi uma cartinha muito boa E ele se machucou E se a gente for ver, galera Por pessoas que não jogaram nas temporadas Elas continuam com o overall ou baixam um pouquinho Exemplo do Cabela e do Dembélé Na temporada passada, eles basicamente não jogaram Eles não jogaram basicamente nos times E ficaram com o mesmo over Então o Dedé, por já ter tido um over alto e tal Tido o Tots, ter jogado bem A gente manteu aí um ouro pra ele Eu sei que vai fazer isso E vamos ver se ela vai continuar fazendo Então o 75 de ouro pro Dedé Eu acho que vai ser o over certo pra ele Mesmo não tendo jogado Alisson, ponto e esquerda aí Eu não conheço muito Porque os cruzeirenses falam que o cara Ele corre bem Ele sabe dar um chute cabuloso E a gente botou aí um overall 73 pra ele Mesmo eu, vou ser sincero pra vocês Não conhecendo muito ele E agora sim, né Marinho, monstro da ponta direita Chegou no cruzeiro metendo gol, velho O cara tá cansado Mesmo assim, mete gol pra caramba Tira as brincadeiras Marinho é um cara que eu gostei de ver jogar Tá, não vou medir pra vocês Eu não conhecia ele Só conheci por causa do vídeo Como muitos de vocês Que vão falar que não Ah, não conhecia, conhecia Mas não, vocês não conheciam também E Marinho é mito Gosto muito dele Mas então é isso aí Pra quem pediu os overalls do cruzeiro Estamos botando aí Agora em vídeo Espero mesmo que tenham gostado Vamos tentar chegar a mil likes nesse vídeo aqui Conto com o apoio de vocês Se você puder deixar aquele joinha Já deixa aí É de graça Apenas custa dois segundos do seu tempo Então, clica no joinha Também já clica no inscrever Se você não tava inscrito Pra receber os próximos vídeos de FIFA 16 Que vão vir aqui no canal Muita coisa tá vindo pro canal Cara, aproveita e se inscreve já Pra não perder nada Grande vez do Luiz Like, comente e se inscreva Aqui é nóis Beijo E até o próximo vídeo Só que ainda não tá tão bem, né Pra aumentar o over dele Na minha opinião Se você tem conta de overall Pro Douglas Tá mais que bom pra ele Luan O melhor jogador Do primeiro turno Do Brasileirão 2015 Joga muito Eu não pude pôr um over maior Pra ele, galera Porque ele é um cara muito novo Começou a jogar bem Essa temporada Ele já era uma promessa E aí Obrigado.